Parte 1. Capítulo 5. Empirismo negativo. A boa notícia é que existe uma forma de se contornar o empirismo ingênuo. Estou dizendo que uma série de fatos corroborativos não é necessariamente evidência. Ver cisnes brancos não confirma a não existência de cisnes negros. Contudo, existe uma exceção. Eu sei qual afirmação está errada, mas não necessariamente qual afirmação está correta. Se vejo um cisne negro, posso confirmar que todos os cisnes não são brancos. Se vejo alguém matar uma pessoa, posso estar praticamente certo de que é um criminoso. Se não o vejo matar alguém, não posso ter certeza que é inocente. O mesmo aplica-se à detecção de câncer. A descoberta de um único tumor maligno prova que você tem câncer, mas a ausência de tal descoberta não pode permitir que você diga com certeza que não tem câncer. Podemos chegar mais perto da verdade através de instâncias negativas, não por verificação. É enganoso construir uma regra geral a partir de fatos observados. Contrário à sabedoria convencional, nosso corpo de conhecimento não aumenta a partir de uma série de observações confirmatórias, assim como o do Peru. Mas existem algumas coisas sobre as quais posso permanecer cético, e outras que posso seguramente considerar certas. Isso torna unilaterais as consequências das observações. Não é muito mais difícil do que isso. Essa assimetria é imensamente prática. Ela nos diz que não precisamos ser completamente céticos, apenas semicéticos. A sutileza da vida real em relação aos livros é que, na tomada de decisões, você precisa estar interessado em apenas um lado da história. Se você busca ter certeza que o paciente tem câncer ou não, e não ter certeza que é saudável, então poderá ficar satisfeito como uma inferência negativa, já que ela lhe proporcionará a certeza que procura. Então, podemos aprender muito a partir de dados, mas não tanto quanto esperamos. Às vezes, um grande volume de dados pode ser sem sentido. Em outras, uma única peça de informação pode ser muito significativa. É verdade que mil dias não podem provar que você está certo, mas um dia pode provar que está errado. A pessoa que promoveu essa ideia de semiceticismo unilateral foi ser Dr. Professor Carl Raimund Popper, que pode ser o único filósofo da ciência que é realmente lido e discutido por atores no mundo real, mas não entusiasticamente por filósofos profissionais. Enquanto escrevo estas linhas, o retrato em preto e branco dele está pendurado na parede de meu estúdio. Foi um presente que ganhei em Munique do ensaísta Jochen Wegener, que, como eu, considera Popper praticamente tudo o que temos entre os pensadores modernos, bem, quase. Ele escreve para nós, não para outros filósofos. Nós somos os tomadores de decisão modernos que defendem que a incerteza é nossa disciplina e que a compreensão de como agir sobre condições de informações incompletas é a mais elevada e mais urgente das buscas humanas. Popper gerou uma teoria em larga escala em torno dessa assimetria, baseada em uma técnica chamada falsificação. Falsificar é provar que algo está errado, destinada a distinguir entre ciência e não-ciência, e as pessoas começaram imediatamente a se concentrar em minúcias sobre suas tecnicalidades, apesar de ela não ser a mais interessante, nem a mais original, das ideias de Popper. Essa ideia sobre a assimetria do conhecimento é tão apreciada por praticantes porque lhes é óbvia. É assim que administram seus negócios. O filósofo maldito Charles Sanders Peirce, que, como artista, só obteve respeito postumamente, também desenvolveu uma versão dessa solução para o cisne negro quando Popper ainda usava fraldas, algumas pessoas até a chamaram de abordagem de Peirce Popper. A ideia muito mais poderosa e original de Popper é a sociedade aberta, que confia no ceticismo com o modus operandi, recusando e resistindo a verdades definitivas. Ele acusou Platão de fechar nossas mentes, segundo os argumentos que descrevi no prólogo. Mas a maior ideia de Popper foi seu insight relativo à imprevisibilidade fundamental, grave e incurável do mundo, deixarei isso para o capítulo sobre previsões. Obviamente, não é fácil falsificar, ou seja, afirmar que algo está errado com certeza absoluta. Imperfeições no método de testagem podem apresentar um não equivocado. O médico que procura células cancerosas pode ter um equipamento defeituoso que cause ilusões de ótica, ou poderia ser um economista que utiliza a curva na forma de sino disfarçado de médico. Uma testemunha ocular de um crime poderia estar bêbada. Mas o caso continua sendo que você sabe o que está errado com muito mais certeza do que o que sabe que está certo. Todas as peças de informação não são de igual importância. Popper introduziu o mecanismo de conjecturas e refutações, que funciona da seguinte maneira. Você fórmula uma conjectura, evidente, e começa a procurar pela observação que provará que você está errado. Essa é a alternativa para nossa busca por instâncias confirmatórias. Se você pensa que essa tarefa é fácil, ficará decepcionado. Poucos humanos possuem a habilidade natural de fazer isso. Confesso que não sou um deles. Isso não me ocorre naturalmente. Contando até três. Os cientistas cognitivos estudaram nossa tendência natural a procurar somente por corroborações. Eles chamam essa vulnerabilidade ao erro da corroboração de viés confirmatório. Existem alguns experimentos que demonstram que as pessoas se concentram apenas nos livros lidos na biblioteca de Humberto Eco. Pode-se testar uma regra específica diretamente, observando as instâncias em que funciona, ou indiretamente, concentrando-se nas em que não funciona. Como vimos anteriormente, instâncias não confirmatórias são muito mais poderosas no estabelecimento da verdade. Ainda assim, tendemos a não ter consciência dessa propriedade. O primeiro experimento que conheço em torno desse fenômeno foi feito pelo psicólogo P.C. Vason. Ele apresentou às cobaias a sequência de três números 2, 4, 6 e pediu-lhes que adivinhassem a regra que agirava. O método de adivinhação era produzir outras sequências de três números, as quais o experimentador responderia sim ou não, dependendo se as novas sequências eram consistentes com a regra. Uma vez confiantes com as respostas, as cobaias deveriam formular a regra. Observe a similaridade do experimento com a discussão no capítulo 1 sobre a forma que a história se apresenta a nós. Supondo que a história é gerada segundo alguma lógica, vimos apenas os eventos, nunca as regras, mas precisamos adivinhar como ela funciona. A regra correta era números em ordem ascendente, nada mais. Pouquíssimas cobaias a descobriram, porque para fazê-lo precisaram apresentar uma série em ordem descendente, a qual o experimentador diria não. Vazon percebeu que as cobaias tinham uma regra em mente, mas apresentavam-lhe exemplos destinados a confirmá-la em vez de tentar oferecer séries que fossem inconsistentes com suas hipóteses. As cobaias continuavam tentando tenazmente confirmar as regras que eles tinham criado. O experimento inspirou uma série de testes parecidos, entre os quais se encontra o seguinte exemplo. Pediram que as cobaias dissessem quais perguntas deveriam ser feitas para que se descobrisse se uma pessoa era extrovertida ou não, propositadamente para outro tipo de experimento. Estabeleceu-se que as cobaias apresentavam principalmente perguntas para as quais a resposta sim apoiaria a hipótese. Mas existem exceções. Entre elas estão os grandes mestres do xadrez, que, foi provado, na verdade concentram-se nos pontos em que um movimento especulativo possa ser fraco. Novatos, em comparação, procuram por instâncias confirmatórias em vez de falsificadoras. Mas não jogue xadrez para praticar ceticismo. Cientistas acreditam que é a busca pelas próprias fraquezas que faz deles bons jogadores de xadrez, e não a prática do xadrez que os torna céticos. Simularmente, o especulador George Soros, ao fazer uma aposta financeira, fica procurando por instâncias que provariam que a teoria inicial estivesse errada. Isso, talvez, seja a verdadeira autoconfiança. A capacidade de olhar para o mundo sem a necessidade de encontrar sinais que afaguem o próprio ego. Tristemente, a noção de corroboração está enraizada em nossos hábitos intelectuais e em nosso discurso. Considere esse comentário do escritor e crítico John Updick. Quando Julian Jainez, especula que até o final do segundo milênio antes de Cristo os homens não tinham consciência, pois estavam obedecendo automaticamente as vozes dos deuses, ficamos impressionados, mas somos impêlidos a seguir. Essa tese notável através de todas as evidências corroborativas a tese de Jainez pode estar certa, mas, Sr. Updick, o problema central do conhecimento, e o ponto deste capítulo, é que o animal chamado evidência corroborativa não existe. Vê outro mini vermelho. O ponto a seguir ilustra ainda mais o absurdo da confirmação. Se você acredita que ver um cisne branco a mais trará a confirmação de que não existem cisnes negros, então também deveria aceitar a afirmação, com base puramente na lógica, que o avistamento de um mini Cooper vermelho deveria. Confirmar que não há cisnes negros. Por quê? Simplesmente considere que a afirmação todos os cisnes são brancos implica que todos os objetos não brancos não são cisnes. O que confirma a última afirmação deveria confirmar a primeira. Portanto, o avistamento de um objeto não branco que não seja um cisne deveria levar a essa confirmação. Esse argumento, conhecido como o paradoxo do Corvo de Impel, foi redescoberto por meu amigo, o matemático, pensante, Bruno Dupire, durante uma de nossas intensas caminhadas meditativas em Londres, uma dessas caminhadas discussões intensas, intensas a ponto de não percebermos a chuva. Ele apontou para um mini vermelho e gritou, Veja, nasci, veja. Nenhum cisne negro. Nem tudo. Não somos ingênuos a ponto de acreditar que alguém seria imortal porque nunca o vimos morrer, ou que alguém seria inocente de um assassinato porque nunca o vimos matar. O problema da generalização ingênua não nos aflige em todas as partes. Mas tais bolsões inteligentes de ceticismo induzido tendem a envolver eventos que encontramos em nosso ambiente natural, questões nas quais aprendemos a evitar generalizações tolas. Por exemplo, quando se apresenta a crianças uma fotografia de um único membro de um grupo e pede-se a elas que adivinhem as características dos outros membros que não são vistos, elas são capazes de selecionar quais atributos irão generalizar. Mostre a fotografia de alguém obeso a uma criança e peça-lhe que descreva o resto da população. Ela, provavelmente, não chegará à conclusão de que todos os membros da tribo têm problemas de peso. Mas ela responderia diferentemente a generalizações envolvendo a cor da pele. Se você mostrar a criança pessoas de pele escura e pedir-lhe que descreva os outros membros da tribo, ela presumirá que eles também têm pele escura. Assim, parece que somos dotados com instintos indutivos específicos e elaborados que nos guiam. Contrário à opinião do grande David Hume, e à da tradição empírica britânica, de que essa crença vem do costume, porque eles supunham que aprendemos generalizações somente a partir da experiência e de observações empíricas, foi demonstrado por meio de estudos do comportamento infantil que nascemos equipados com um mecanismo mental que faz com que generalizemos seletivamente a partir de nossas experiências, ou seja, que adquirimos seletivamente o aprendizado indutivo em alguns domínios, mas permanecemos céticos em outros. Ao fazermos isso, não estamos aprendendo através de meiros mil dias e sim nos beneficiando, graças à evolução, do aprendizado de nossos ancestrais, que se infiltrou em nossa biologia. De volta ao mediocristão. E podemos ter aprendido errado de nossos ancestrais. Especulo aqui que provavelmente herdamos os instintos adequados para a sobrevivência na região dos grandes lagos da África Oriental, de onde presumivelmente viemos, mas que tais instintos são certamente mal adaptados ao ambiente pós-alfabeto, intensamente informacional e estatisticamente complexo do presente. Na verdade, nosso ambiente é um pouco mais complexo do que nós, e nossas instituições, parecemos perceber. Como? O mundo moderno, sendo extremistão, é dominado por eventos raros, muito raros. Ele pode apresentar um cisne negro depois de milhares e milhares de cisnes brancos de forma que precisamos reter nosso julgamento por mais tempo do que somos inclinados a fazer. Como disse no capítulo 3, é impossível, biologicamente impossível, deparar-se com um humano com algumas centenas de quilômetros de altura, então nossas intuições excluem esses eventos. Mas as vendas de um livro ou a magnitude de eventos sociais não seguem tais restrições. É preciso muito mais do que mil dias para que se possa aceitar que um escritor não é talentoso, que um mercado não quebrará, que uma guerra não estourará, que um projeto é impossível, que um país é nosso aliado, que uma empresa não irá à falência, que um analista de títulos de uma corretora não é um charlatão ou que um vizinho não nos atacará. No passado distante, os humanos podiam fazer inferências com muito mais precisão e rapidez. Além do mais, hoje, as fontes de cisne negro multiplicaram-se além da mensurabilidade. No ambiente primitivo, elas eram limitadas às descobertas de novos animais selvagens, novos inimigos e a mudanças climáticas abruptas. Os eventos eram suficientemente passíveis de repetição para que desenvolvêssemos o medo natural deles. O instinto de se fazer inferências muito rápido e de se entrar em túneis, ou seja, de se concentrar em um número pequeno de fontes de incerteza, ou de causas de cisnes negros conhecidos, permanece bastante enraizado em nós. Esse instinto, em uma palavra, é nosso contratempo.